Lugar aqui... Tem diamante? Não acredito Aqui diamante Bem, esse lugar é bem sortudo mesmo Que troca Parece que é muita coisa nessa mina Saber que eu não podia ignorar Mil É... Finha ordem novo Então voltamos E encontrei mais um monte de diamantes Mas esse daqui também Olha só O meu achado Isso foi muito importante Para a nossa evolução na série Diamante é um minério Extremamente necessário Para a produção de equipamentos E pegar Oh Verdade Eu posso pegar a pedra do Ender já Pedra do Ender Pedra Pedra Pedriana Fazer uma crafting aqui 1, 2, 3, 4 Coloca 3 diamantes Tem 6 Ainda E não tem esse clique Agora sim 2 cliques 3 diamantes Isso daqui Eu coloco no lugar do que Meu Deus É tudo importante isso daqui Tchau Agora Acabar isso daqui Antes vou fechar essa abertura Tem que secar Para ver se tem alguma coisa Aqui Se não tem Está seguro Vou acelerar o vídeo daqui E aí Tchau E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto